...afirmou que já teve uma sentença em outro processo, que considerou que a venda estava dentro da lei e que vai recorrer. A defesa de Alberto Youssef disse que ele novamente, que a justiça novamente reconheceu a colaboração de seu cliente. O Paraná TV de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Boa noite pra você e até amanhã. Pega Pega. Oferecimento Coca-Cola.